Deus cuidará de mim O mesalim, mesas troféu Deus cuidará de mim Sob os teus almas, teus almas Deus cuidará de mim Seu o teu vento bebranjador Deus cuidará de mim Nois almas, teus almas, teus almas Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Seu o teu vento bebranjador Deus cuidará de mim Seu o teu vento bebranjador Deus cuidará de mim Seu o teu vento bebranjador Deus cuidará de mim Seu o teu vento bebranjador Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Decime o teu vento bebranjador Deus cuidará de mim Eu cuán... Amém. Amém.